Então agora a gente fala do Luiz Henrique, cara. Que, assim, hoje eu enxergo o Luiz Henrique já como um titular da Seleção Brasileira. Acho que ele será na próxima data FIFA por aquilo que ele fez. E é um jogador que também está decidindo jogos grandes pelo Flamengo. Jogos grandes. Pelo Botafogo. Pelo Botafogo, perdão. Como aquele contra o Flamengo que a gente exibiu. Ele jogou quatro jogos pela Seleção. Nos quatro ele jogou bem. Nos quatro ele jogou bem. Eu não acho que ainda é titular não, Rizek. Eu acho que ainda tem o Savinho na frente, o Rafinha agora desempenhando. O Savinho, teoricamente, sim. Mas em termos de desempenho, ele está jogando mais que o Savinho na Seleção. O que eu acho que o Rizek está falando é pelo que o Campo mostrou. É pelo que o Campo mostrou. É que foi melhor. O que o Dorival vai escalar, não sei. Pelo que o Campo mostrou, ele jogou mais que o Savinho. Exato. Nos dois jogos ele entrou e melhorou o time. Nos quatro. Eu também não sei se ele vai ser, não sei nem se eu escalaria. Mas um merecimento, assim, quem foi melhor. Eu estou projetando o que eu acho que vai acontecer por aquilo que rolou nos últimos dois jogos. Eu amplio para quatro. Nos quatro últimos jogos, ele foi o melhor atacante da Seleção Brasileira. É, por isso que eu enxergo, assim, se o Dorival for me de... Eu ia usar uma palavra que era do Tite. Merecimento que o cara fez nos jogos, eu acho que ele está hoje na frente. Também como quadro. Não sei se ele seria o meu preferido, mas aquilo que a Seleção mostrou em campo, ele se destacou. E, cara, está fazendo diferença, cara. Está fazendo muita diferença no Botafogo. Ah, o Luz Henrique? Não, sim, com toda certeza, né? Cara, ele tem uma perna muito longa, né? Ele é alto, tem muita velocidade arrancada. E essa habilidade, essa balançada para dentro. E aí ele balança, aí ele finge, o zagueiro para. E ele, assim, muito difícil de marcar, né? Ele protege, ele abre a perna, assim. É difícil de chegar na bola. Ele tem um espaço curto dele, um jogador longilhinho... Pô, ele participa de três dos cinco gols ontem, cara. Ele dá o passe para o Vitinho, ele dá a assistência para o Savarino e marca o golaço. Sim? Não, sim. Eu estou falando, assim, ele tem esse espaço curto do futsal. Ele estava em campo... Ele faz um gol. Ele estava em campo por 4 a 0, ou seja, ele participou de três dos quatro gols enquanto ele esteve em campo, Luiz Henrique. Por isso que eu daria para ele melhor em campo ontem, jogou demais. Mas o Savarino participou de quatro também. Sim, sim. Cara, eu acho que você pode escolher. Você pode escolher qualquer um. Os dois jogaram muita bola. É, o Savarino jogou muito. Eu só escolhi o Luiz Henrique por isso, porque eu acho que quando estava 0 a 0, foi ele que começou a desequilibrar, né? Era a bola nele, ele puxava para a esquerda, batia, puxava... Aí depois que ele desequilibrou o jogo, que facilitou para o Botafogo. E o Igor Jesus, cara, que assim... A gente está falando de um jogador que a gente viu por 20 partidas. Mas a amostragem até agora é muito animadora, cara. A amostragem só aumenta e ele continua jogando bem, né? Exatamente. Quando ele foi convocado, eu estava aqui no Troca e fui perguntado o que eu achava. Eu achava interessante e preocupante ao mesmo tempo. Vou começar pelo preocupante, porque um jogador que não tinha jogado 20 jogos até ser convocado para ser, na minha visão, já seria titular, né? Pela ideia de jogo do rival. Ser titular da seleção é preocupante, na minha opinião. E interessante, porque mesmo nesses 20 jogos, ele conseguiu impressionar, entregar um estilo de jogo, um desempenho, performar de uma forma que surpreendeu a todos. Justamente por isso, estava no mercado alternativo. O Red Scout do Botafogo foi lá buscá-lo, já conhecia da base, isso é muito importante também. O Alessandro Brito era treinador, era gestor do Atlético Paranaense e ele era do Curitiba na base. Então, essa ligação foi muito importante para trazê-lo para cá para o nosso futebol. E ele está desempenhando, assim, na seleção, já mostrou o oportunismo dele, já fazendo gol na estreia. E ele tinha passado por uma cirurgia no início do ano, né? Isso eu não sei. Foi, aí ele se recuperou e ficou... O que eu estou gostando dele é que ele é um cara que ele... É ótimo, né? Aquele centroavante. Ah, o cara só faz gol, mas ele faz gol todo jogo, é óbvio que é excelente. Mas ele é um cara que não depende de fazer gol para jogar bem. Ontem mesmo, ele já estava jogando bem. Por acaso, aquela sobrou, ele fez de cabeça. Mas ele participa o tempo todo, ele é inteligente, ele abre espaço, faz bem a parede. E assim, ele chegou no Botafogo e tinha um Tiquinho Soares, cara. Jogando muita bola. O Tiquinho Soares é um ídolo recente do Botafogo. E foi pedido na seleção ano passado várias vezes. E ficou no banco e fica no banco porque o Igor Jesus está jogando muito. Então, ele não chegou no lugar de qualquer um. Chegou no lugar de cara que tem nome. Então, ele é um cara que realmente participa muito do jogo. Não é só fazendo gols. E ele está indo numa linha. Você pega aí o futebol mundial, principalmente pensando aí em futebol europeu, onde estão gastando, os principais centroavantes mais jovens. Cara, o centroavante de área lento... Não joga mais. Está difícil jogar. Não joga assim. O cara tem que ser forte. Estou falando o centroavante mesmo, né? Pivô de área. Tem que ser forte, tem que aguentar o zagueiro, ser bom de cabeça. E se a zaga jogar alto, ele tem que ser forte para atacar nas costas. Eu estou rindo porque eu estou lembrando da conversa do Luca Tone com o Guardiola. É, muito bom. Então, o Luca Tone no futebol de hoje é difícil. Porque os times, quando vão marcar alto, aí o que acontece? A zaga sobe e tem espaço atrás. Se você não tem um atacante para furar essa defesa e chegar na cara do gol, você perde e fica mais fácil para a defesa. Então, é isso. O Igor Jesus é forte. Ele tem... É bom do jogo aéreo. E se o zagueiro vacilar, ele chega antes. Ele tem velocidade. E aí você pega... O Haaland é o principal, né? Não precisa falar. O cara tem 1,94 m e ninguém pega ele na corrida. Você vai pegar, sei lá, o Chesco no RB Leipzig. Crit, que ganhou a vaga lá atrás do Pedro, na Fiorentina. Foi para o Juventus. Tem muita velocidade. Então, o Kane foge um pouco, tem muita qualidade técnica, mas também chega. Mas você pega esses mais novos, pega 20 a 25, os centro-avantes, todos têm uma potência absurda em velocidade também. O Igor Jesus vai nessa. Outro que, assim, eu não sei se o Hendrick volta na próxima data FIFA. Mas o Igor Jesus acredita que vai começar até como titular no próximo jogo, como foi nos dois últimos pela seleção brasileira. A gente vai agora ouvir jogadores do Botafogo. O Bastos, o Igor Jesus, o Savarino e o Alex Telles, comentando a noite gloriosa de ontem no Newton. Sim, sabíamos que seria um jogo difícil. A característica do PNROL é uma equipa que defende muito bem, mas nós conseguimos fazer o nosso jogo e conseguimos dar a resposta positiva no segundo tempo e conseguimos fazer os golos. Agora é continuar a trabalhar e pensar no jogo de volta. O Míster pediu para rodar a bola um pouquinho mais rápido, até para desequilibrar o adversário. No segundo tempo nós fizemos isso muito bem e atacamos a profundidade de onde gerou o primeiro gol do Savarino. E no segundo tempo nós voltamos mais focados também, sabíamos que era importante vencer o jogo de casa para a gente chegar com um resultado de bom tamanho lá e hoje conseguimos fazer isso muito bem e agora temos mais de 90 minutos para que possamos resolver lá e chegar à final. Já nós sabíamos que o jogo ia ser assim no primeiro tempo. Acho que foi muito importante nós não cair em provocações nem nada disso e no segundo tempo conseguimos fazer o melhor possível para ganhar o jogo. Isso foi muito importante, isso foi a chave do jogo. O futebol proporciona esses momentos e a gente foi inteligente em aproveitar, mas acho que quando a gente aproveita dessa forma é porque a equipe toda estava focada e a gente fica muito feliz de poder ter feito esses cinco gols. Mas como eu falei, pé no chão, a gente não ganhou nada. Respeitar muito a equipe do Penharol e a gente tem mais uma batalha pela frente. E agora a análise do Arthur Jorge, a projeção que ele faz para o jogo da volta. Será que o Botafogo vai com o time titular? Botafogo que está brigando pelo Campeonato Brasileiro vai mandar a força máxima semana que vem para o Uruguai? Logo depois eu trago informações sobre o calendário do Botafogo. Antes, Arthur Jorge. Fomos acabando por perceber aquilo que era a dinâmica do adversário, aquilo que era... Nós estávamos bem preparados para tudo aquilo que era este Penharol. Sabemos tudo aquilo que queríamos ter pela frente. A tensão existe, é normal em qualquer uma das equipas, porque é uma tensão que acaba em alguns momentos por condicionar. Um estádio cheio, expectativas muito altas. Nós temos que estar preparados para corresponder a essas expectativas. Temos também que corresponder às nossas próprias expectativas. E acho que faltou um bocadinho disso na primeira parte, que acabou por acontecer mais na segunda. Obviamente que com o fazer de golos ajuda a que a equipa se possa ir libertando. Mas é importante aquilo que eu digo também aos jogadores. Este é um momento de grande responsabilidade para nós. E digo responsabilidade porque é um momento histórico para o clube. É um momento em que estes jogos são dos jogos mais importantes da história do clube. E nós temos essa responsabilidade, mas temos que desfrutar dessa responsabilidade. E desfrutar de momento é fazer as coisas bem feitas, mas também ter a leveza necessária para conseguir alcançar resultados como este. Nós sabemos que vamos ter um jogo difícil. Como teríamos, fosse qual fosse o resultado, porque eu considerei esta eliminatória, ou esta semifinal, com duas boas equipas, duas equipas que estão cá por mérito próprio e duas equipas que têm ambição e legítimas ambições de poder lutar por essa final. E portanto não espero nada menos do que a dificuldade que eu antevia que possamos vir a ter. Sobre a questão de uma e outra equipa a jogar, eu tinha dito também que eram duas equipas que, sendo uma eliminatória que poderia estar dividida em termos de favoritismo, há claramente duas formas de jogar de uma e outra equipa. Há duas abordagens ao jogo que são completamente diferentes de uma e outra equipa. Estava perguntando se o Botafogo vai levar a força máxima semana que vem, e o Lédio Carmona, acho que a questão é outra, Lédio. A questão para mim é se o Botafogo vai levar, com esse resultado, se ele vai levar a força máxima para a Bragança Paulista, contra o Bragantino, porque ele está um ponto à frente do Palmeiras. O Palmeiras joga em casa contra o Fortaleza, o Botafogo joga fora contra um, podemos dizer, um desesperado Bragantino. Ele fez 5x0. Eu acho que ele pode botar, pelo menos, boa parte dos titulares em Bragança. Eu acho que ele não contava com esse 5x0. Eu acho que ele talvez esteja refazendo seus planos de escalação para Bragança. Antes de abrir para o debate... Eu refaria. Deixa eu mostrar o calendário do Botafogo e explicar o que está se desenhando já com a CBF. Então, o Botafogo agora joga sábado pelo Campeonato Brasileiro. Aí ele vai jogar na próxima quarta-feira, jogo da volta. Esquece o calendário. Para vocês, esse jogo é jogo para jogar com reserva ou titular? Não é reserva, mas eu acho que dá para botar algumas reservas. Por exemplo, o Marçalvo Cuiabano pode jogar no lugar do Alex Telles. O Adriano é no lugar do Barbosa ou do Bastos. E aí o Alex Telles joga em Bragança. Sim, aí você tem no meio de campo. Você tem o Alain, você tem o Tietchê e o Danilo Barbosa para disputar em duas vagas. Você tem o Tiquinho, pode jogar no... Matheus Martins. Matheus Martins, o Romero. Enfim, você pode mesclar, jogar com três titulares, quatro em Bragança e depois jogar com a força máxima contra o Penharol, porque você joga quarta e terça. Você acha necessário força máxima contra o Penharol no Uruguai? Não. Não pode ser a oportunidade de segurar jogadores. O que você joga contra o Bragantino, você troca para jogar contra o Penharol lá. Porque o nível do elenco é muito bom. Vai conseguir manter esse nível de intensidade de performance. E tem uma vantagem incrível. Então, assim, dá para dosar aqui com o Bragantino e dosar lá já pensando no brasileiro também. E dosar pensando na final da Libertadores. Eu não escoria muitos jogadores contra o Penharol lá, sinceramente. Eu acho que três quatro. Três quatro com o Bragantino, três quatro lá. A questão não é nem expor, é você jogar inteiro o jogo do brasileiro também. Sim, eu concordo. Eu acho que a prioridade é jogar com o... Eu acho que o Leti falou e vai ser do Botafogo. Até porque o Botafogo já tem feito isso. De vez em quando tem um cara ou outro que não pode jogar. Você tem elenco, você vai lá e troca. Mas contra o Bragantino agora é força máxima. Fez cinco a zero no Penharol. Tu acha que é força máxima agora? Força máxima, a não ser, claro. Pô, tem um cara que está sentindo um negocinho aqui. Até escolhas. O Cuiabana é um cara que já estava voando recentemente, antes de machucar. Você pode... Será que eu preciso do Alex Telles? Alex Telles, será que não é melhor um descanso? Se eu já tenho um cara que é muito forte aqui, o Cuiabana é um cara que pode ser titular do Botafogo. Com certeza. Pode brigar por essa vaga com o Alex Telles. Então, acho que vai ser escolhas pontuais, realmente. Mas é força total. O que é o melhor que eu posso fazer para ganhar do Bragantino? Ele vai fazer isso? Eu acho que isso não está nos planos. Agora, com o Bragantino e depois com o Penharol. Dá para jogar. Então, deixa eu para o campo da informação para contar para vocês o que vai acontecer com o calendário do Botafogo. Volta lá para aquela página, por favor, direção, para a gente olhar o calendário. Então, depois do Penharol, é jogo contra o Vasco, Campeonato Brasileiro. E aí, o Cuiabá, num sábado, dia 11, dia 9 do 11. Depois, tem o Atlético Mineiro e o Vitória, num sábado. A final da Libertadores está marcada para sábado, dia 30. E no domingo, dia seguinte, tem Botafogo e Palmeiras. Que, obviamente, com o Botafogo na final, não vai acontecer no domingo. A tendência é que o Botafogo jogue sábado contra o Vitória e esse jogo seja na terça-feira. Ou seja, o Botafogo jogaria quarta contra o Galo, jogaria sábado contra o Vitória e terça, dia 26. Por que eu estou projetando que o jogo vai ser terça-26? Pelo protocolo da Comebol, os clubes têm que estar em Buenos Aires, na quarta-feira, até às 11h59 da noite. Dá tempo de jogar quarta? Dá. Se você fizer o jogo, por exemplo, seis da tarde, você pega o avião na sequência e vai. Mas é interessante jogar seis da tarde, uma partida dessa? Então, assim, se tiver consenso, CBF, Botafogo e Palmeiras, eles jogam na terça e o Botafogo embarca na quarta. Então, são essas duas possibilidades de data com as quais a CBF está trabalhando. Joga quarta, desde que consiga embarcar a tempo de estarem... Eles têm que se apresentar para a Comebol até 11h59, eu cheguei, fiz o check-out. Estou aqui, Comebol, 11h59 da quarta-feira. Por isso, tudo indica que o Botafogo vai jogar terça contra o Palmeiras naquilo que pode ser uma decisão de campeonato brasileiro. Agora, olha como a pegada está forte do Botafogo. Porque se ele quiser brigar por dois títulos, ele vai ter que jogar sábado, terça, quarta, sábado, terça e sábado. Bota de novo para a gente ver isso. Tudo decisivo. Quarta contra o Galo, sábado, campeonato brasileiro, terça-feira contra o Palmeiras e sábado, final da Libertadores. E aí, depois, mais duas rodadas, que seriam quarta e domingo, e quem ganhar Libertadores já vai para o Intercontinental. Olha que pegada forte que o Botafogo. Tem o Intercontinental. Que é, tipo, dias, três dias depois da última rodada do Brasileiro. Olha que pegada forte, cara. Que pegada forte, cara. Mas é o que o Botafoguense, o Botafogo, o John Texto, quando comprou, sonhou em estar nessa... Claro. Nesse problema, nessa pegada. Mas tinha que ter mais tempo, no mundo ideal, tinha que ter mais tempo, para proteger o time que vai jogar uma final continental. E você joga, o campeonato deveria ter mais tempo, mas esse tempo não existe. Eu acho que não é nem essa... Então, dentro do que é possível, o Botafogo será contemplado dessa forma, jogando dessa forma. Eu não acho nem que a frase que eu já usei também, correta, seja isso, defender o time que chega à final da Libertadores. Defender o campeonato brasileiro. Defender o produto futebol brasileiro. É mais interessante você ter os melhores disputando até o final. Fica muito melhor. Imagina se o Botafogo botar reservas contra o Palmeiras. Claro, para o Palmeiras vai ser interessante. O campeonato vai continuar interessante. Vai continuar interessante. Mas vai ser muito melhor para todo mundo que está acompanhando. Se tiver um Palmeiras e Botafogo descansado, jogando com força máxima, decidindo quem vai ganhar o jogo para ser campeão brasileiro. Então, é por isso que eu acho que é proteger o próprio futebol. Mas, enfim, o Botafogo vai ter uma atuada aí difícil, mas eu acho que está mostrando que consegue fazer isso. Tem elenco, investiu e tem escolhido bem essa hora de poupar um, poupar outro ali. E esse 5x0 vai ajudar.